Vamos falar sobre o número de páginas. No fim das contas, quantas páginas um livro precisa ter? E para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento narrativo, ou seja, eu ajudo autores a desenvolver as suas histórias. Sou roteirista, sou escritora e sou editora. Sejam bem-vindos ao canal. Eu separei seis pontos interessantes para que a gente pudesse decidir qual é o número de páginas ideal que um livro deve ter. A primeira é delas. Você já ouviu falar sobre laudas literárias? Então vamos começar bem do começo mesmo. A lauda literária é a definição que a editora dá para o número de páginas que vai no livro, como por exemplo aqui. No geral, a lauda literária para a editora tem 2.100 caracteres, o que significa que estão por volta de 350, 360, 420 palavras em cada página. Eu estou tirando essa média dos livros que eu já publiquei pela minha editora, mas a gente não pode esquecer que os livros também têm uma diferença de tamanho. Por exemplo, aqui fica muito nítido, a gente percebe 14 por 21, 16 por 23, dessa diferença, consequentemente diferença na página. Consequentemente, o número de palavras. Então eu já vi até perto de 500 palavras em uma página de livro. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente tem 100 páginas no Word, não significa que a gente tem 100 páginas no formato do livro. Na verdade, a gente tem páginas a mais no formato do livro. Então o autor que está escrevendo no Word 250 páginas, achando que o livro dele vai ter esse mesmo número de páginas, está completamente equivocado. E eu estou reforçando isso porque eu vejo acontecer quase que diariamente com os meus novos alunos. Não tem noção do número de caracteres que vai para uma página de livro. E na hora de escrever, não tem essa percepção que o tamanho da página do Word é diferente do tamanho da página do livro editada. E foi justamente por isso que eu trouxe essa informação para cá. Antes de chegar à conclusão do número de páginas que a gente precisa ter no livro, vale comentar sobre a classificação que a gente tem em relação ao romance. E eu estou falando de romance, não de romance romântico, tá? Eu estou falando do romance como livro. Na verdade é que a gente não tem uma classificação mundial em relação a isso. Mas a gente tem referência por alguns concursos. Por exemplo, a premiação do Nébula considera 40 mil palavras um romance. Outras premiações consideram a partir de 50 mil palavras. Então a gente tem essa média que a partir de 40 mil palavras a gente está trabalhando com um romance. E não tem uma definição final para número de páginas ou número de caracteres. Então fica mais essa informação. Mas a verdade é que a gente não tem um número de palavras que finaliza quando a gente pensa em romance. A quantidade aí pode ser imensa. A gente tem livros aí imensos de verdade, né? Se a gente pensar aí na coleção de alguns autores, dá para saber que os livros realmente vão embora em número de palavras. E fica como informação extra que abaixo do romance a gente tem a novela. Então levando em consideração 40 mil palavras para ser romance, abaixo de 40 mil palavras, a partir de 17.500 palavras, a gente tem uma novela. E a diferença entre eles não é só isso. A gente tem uma complexidade maior quando a gente fala no romance. Tramas e subtramas. E quando a gente fala da novela, a gente tem uma quantidade menor até pelo espaço que a gente tem para trabalhar quando está escrevendo. Então vamos usar essas referências para a gente ter uma informação mais completa e chegar à conclusão de quantas páginas a gente precisa para um livro. Tudo ok até aqui? Laudas literárias 2100 caracteres, numa página 14 por 21, aproximadamente 420 palavras. Se a gente tiver um livro maior, 16 por 23, talvez 500 palavras. Não é uma regra, mas é para a gente ter mais ou menos uma informação, ter uma referência para poder imaginar o que vem a seguir. Quando a gente olha para o Word, 100 páginas não significa 100 páginas de livro. 100 páginas de Word não são 100 páginas de livro. O número de caracteres é diferente. Então geralmente você tem um número maior em páginas quando você transforma por formato livro. Agora, o número de páginas que você precisa ter na sua história. A própria história te conta quantas páginas ela precisa para ser narrada. Como assim, Meg? Agora eu vou escrever aí até cansar. A grande verdade é que você precisa ter o arco dramático dentro de pelo menos três atos, que são começo, meio e fim da história. Isso não é muito complicado, porque é literalmente começo, meio e fim da história. O que você não pode fazer é começar a desviar essa história para outros lugares onde não é o tema principal. E chegando aqui, já na quinta informação que eu precisava passar para vocês. Num primeiro momento, não importa o número de páginas que você está trabalhando. O que importa é você conseguir narrar de maneira adequada aquilo que você quer passar. Como assim, Meg? Precisa ter objetividade. Você tem que sair de um ponto e avançar a história em cada capítulo. Ele não pode estar desviando a atenção para uma informação que não tem nada a ver com o que está acontecendo naquele momento em relação à história que você está contando. Então objetividade naquilo que você está traçando para a trama. Não pode esquecer o seguinte, a história parte do ponto A e ela chega no ponto B, é onde ela encerra. Dentro desse arco dramático, a gente tem os três atos, começo, meio e fim da história. Então você precisa inserir informações desse ponto a esse, para que você consiga concluir a história. Tudo que tiver extra, não está acrescentando na história. Na verdade, está cansando o leitor e fazendo com que você o perca. Então objetividade na história, olhando unidade temática, é o que vai definir o número de páginas que você precisa. A sexta e última informação. Agora a sexta e última informação, aquela que tem conexão com a publicação do livro e a versão comercial desse livro. Um livro com número de páginas muito grande, ele vai ter um reflexo no mercado de uma maneira diferente de um livro com número de páginas menor. Só que tem aí mais ou menos um parâmetro que as editoras costumam utilizar, que são 200 até 300, 300 e poucas páginas, que é o que tem acontecido atualmente. E por que acontece isso no mercado? Por volta de 200 páginas, até 300 e poucas páginas, é o que tem mais saído no mercado editorial. Por que isso tem acontecido? Porque todo o trabalho editorial está conectado ao número de páginas que o livro tem. Então se o livro tem mais páginas, o investimento é muito maior do que um livro com menos páginas. Então, Meg, é muito legal a gente fazer um livro menorzinho, porque a editora vai gostar. A verdade é que a editora vai aprovar o livro que tem uma boa história para contar. E o livro que tem uma boa história para contar, ela tem o tamanho que ela precisa para contar o arco dramático, que foi o que eu comentei um pouco mais atrás. Então não é o número de páginas que vai fazer a editora se apaixonar pelo seu livro. O que vai fazer a editora se apaixonar pelo seu livro é a história que você contou. Tem conflito? Tem personagem? Tem drama? A gente tem uma unidade temática? Você está trabalhando ali com os bits de cada capítulo? Você está identificando qual é o gênero? O gênero está sendo trabalhado com cada bit? Você brincou com o grau de aproximação? É exatamente cada um desses detalhes que vai gerar empatia com o leitor que a editora vai se apaixonar. E para quem é autor independente, Meg, será que isso também influencia? Eu vou publicar meu livro de maneira independente. Não estou atrás de editora. Eu acho que a história vale mesmo. Então eu vou conseguir vender esse livro. Como que eu faço com essa questão de número de páginas? Tem a mesma informação. Você tem que levar em consideração que esse livro está contando a história que ela precisa contar, naquele número de páginas que ela precisa ter. Mas também tem que olhar a parte comercial, porque você vai fazer um investimento independente em relação ao trabalho que você está executando. Se você for trabalhar de maneira independente um livro que tem 500 páginas, o valor vai ser bem diferente de você trabalhar com um livro que tem 300 páginas. Muitas vezes acontece do livro ter muitas páginas e o autor decidir trabalhar com uma duologia. Ele quebra a história em duas, lança a primeira versão e na sequência já lança a continuação. Uma duologia. Meg, mas aí não fica complicado porque a minha história não tem um corte ali. Fica tranquilo que eu vou deixar alguns links aqui na descrição de aulas que falam a respeito justamente desse detalhe. Como que você trabalha uma história que pode virar duologia. Ou até trabalhar com uma trilogia, mas isso é papo para uma outra aula. O que eu quero falar para vocês é que você precisa ter muito mais conhecimento sobre a história que você quer contar e ela vai definir para você o número de páginas que você precisa para essa história, sem tirar o olho da parte comercial. Porque ela também vai definir todo o investimento que vai ser feito nessa obra, de maneira independente pelo autor ou através da editora que de qualquer forma também faz o investimento. Se você está curtindo as aulas aqui do canal, deixa seu like e inscreva-se. Aprenda a escrever histórias, publicar e ter leitores. Se você continuar por aqui é exatamente isso que vai acontecer. Um beijo a todos. Espero vocês.